Pra um sofá, falou que o sofá era maravilhoso, que era só trazer pra casa e encaixar num segundo. Eu encaixei o sofá aqui, ó, faltaram três peças. Eu não sei onde é que encaixa isso. Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui pra ver minha novela que nem um dois de pau, entendeu? Agora nessas horas quem precisava de um marido, entendeu? Trazia Carlos Alberto aqui, ó, montava isso aqui num segundo. Que as crianças não param aqui em casa. Quando para, para mesmo. Fica dentro do quarto, não sai do quarto, fica parada lá dentro, não ajuda em nada. Eu precisava que alguém entrasse aqui pra poder sentar aqui e estabacar na minha frente. Que eu não tenho condição de eu estabacar aqui. Então o sofá como é que tá, ó. Não tem condição de sentar, entendeu? Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Ficar na minha palavra cruzada aqui em pé até começar essa novela. Essa palavra cruzada também tá confusa. Sim, em francês, né? Ui, já botei aqui. Semente que recheia bombom. Não sei, ah, gente, pelo amor de Deus, não me perturba, não. Olha aqui, ó. Sim, em francês já foi. Eu não tô conseguindo. É a menor região brasileira. Minha sala. Só pode ser. Tem que dizer que a ruim é uma coisa que dá pra fazer uma lista infinita. É igual a pessoa que vem falar pra você assim, faz um cursinho de inglês rapidinho, você aprende. Me irrita essa pessoa. Eu não aprendi quando era criança, vou aprender agora com adulto, cheio de coisa na cabeça, tem que aprender inglês. Aliás, eu queria aproveitar e dar uma dica pros meus amigos que estão me assistindo aqui hoje, que é o seguinte, eu não vou aprender a falar inglês nessa encarnação, tá? Aceita. Gente, a gente que tem essa cara aqui, a gente não pode tomar coisa ruim que a gente piora. Eu botei esse suco aqui, na verdade, foi só pra combinar com a minha saia. Eu tava pensando hoje aqui, o seguinte, as pessoas hoje em dia dão muita dica de beleza. Dica de beleza só pode ser dada pra quem possui a beleza. Você tá me entendendo? Não adianta você dar dica pra pessoa com a coisa que ela não tem. É igual você dar dica de trabalho capilar pra pessoa que não tem cabelo. Você tá me entendendo? Então, dica de beleza é pra quem já tem a beleza. Eu tenho que receber uma dica para adquirir a beleza. Aí sim. Porque o meu problema não foi agora, o meu problema foi lá na fecundação. Que eu acho que foi o seguinte, veio o pior de mamãe no gen, né? Veio o pior de mamãe, juntou com o pior de papai e nasceu eu. Eu, pra melhorar isso aqui, eu tinha que reivindicar, ó, lá no útero. Você tá me entendendo? Mano, outro dia me indicaram um tratamento pra pele. Gente, não adianta você ter uma pele boa, ter uma pele pêssego. Se a estrutura da fuça é ruim, sabe? Então, a dica que você dá pra mim, não pode ser a mesma dica que você dá pra uma Elizabeth Taylor. Que a Elizabeth Taylor, ela pega um pepinho desse aqui na cara, ela fica excelente. Se eu boto esse pepinho aqui na minha fuça, adianta nada, acontece nada, gente. Eu posso pegar aquela, uma quitanda inteira, a feira inteira, que não acontece nada. O que vocês tinham que fazer comigo era o seguinte, era me botar numa máquina daquelas que tem na NASA. Aquelas boas mesmo, de altíssima tecnologia. Me joga numa máquina daquela, explode com a minha molécula. Pode explodir mesmo, taca a granada na molécula. Aí a molécula, você pega, ela refaz ela, embaralha ela, pra poder dispersar o pô. Embaralha ela e monta, reorganiza a molécula, montando uma nova proposta de ser humano. Então, o negócio é o seguinte, ou você faz uma coisa radical, ou é perda de tempo. A pessoa que fala pra você assim, tem que correr atrás. Tem que correr atrás o quê? Às vezes você corre pra cacete atrás da pessoa, a pessoa corre de você. Faz efeito contrário. Fica quietinho, não atrapalha a gente aqui, não. Oi, olha, tô te mandando essa mensagem pelo seguinte, eu já te mandei dois e-mails essa semana, não sei se você leu ainda. Aí eu estou te mandando essa mensagem pra dizer que eu acabei de mandar o terceiro e-mail, tá? Caso você não tenha lido esses dois, já tá chegando um terceiro pra você também aí, tá? Outra coisa que eu queria te dizer é o seguinte, te mandei duas mensagens no WhatsApp, você já visualizou que tá azulzinho e não respondeu. Talvez você esteja ocupado, eu prefiro acreditar assim. Mas, então é por isso que eu tô te mandando essa mensagem, tá bom? Que eu acho que a gente tem que dizer pras pessoas o que a gente realmente tá sentindo e eu tô afim de você sim, tá? E outra coisa, não fica travado de me ligar não, que eu tô te sentindo muito travado, acanhado, tá? Se você me ligar, quiser me ligar, pode me ligar. Ah, e não fica achando que eu tô sem tempo não, tá? Que eu tô com bastante tempo pra você, tá bom? Beijo. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp dele. Oi, tô te mandando essa mensagem pelo seguinte, é, te mandei dois e-mails essa semana e você, é, talvez você não tenha lido ainda, eu te mandei o terceiro. É, e aí quando chegar, quando você for ver, já tá o terceiro aí. Ah, outra coisa, eu te mandei duas mensagens no WhatsApp, você não respondeu, mas você viu. Tá, duas coisinhas azulzinhos. Mandar uma quarta mensagem. Oi, tô te mandando essa quarta mensagem pelo seguinte, você não respondeu nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, eu tô te mandando uma quarta pra você ter certeza de que eu te amo sim, seu louco. Tá? Tô aqui te esperando, não fica acanhado não, tá? Beijo. Ai, gente, esses homens assistindo correr atrás, eles também não fazem nada. Mandar uma quinta mensagem. Existe muito sabe o que? A dica interesseira. A pessoa dá uma dica alegando que é boa pra você, mas a dica mesmo é boa só pra ela. Ah, ou! Carção dormindo, porra. Porra, arrumei esse trabalho aqui de bico, mas tá complicado, o pessoal passa aí, geração saúde, não tem nada com nada. E eu tô precisando vender um caipirinho, um gurgião, tô precisando vender, entendeu? Batata frita, um negócio assim pra poder ganhar 10%, que eu ganho 10%, que é o finalzinho que vem, incluso ou não sou eu. Entendeu? Tá vindo uma maravilhosa aí que eu vou tentar vender meu negócio. E aí, queridos, beleza? Tudo bom? Vamos tomar uma caipirinha aqui, ó, com maca peruana, coisinha no mel, frutinha. Esse aí tá focado. Tudo bom, querido? Aqui, ó. O que você acha? Tomar um gurgiãozinho aqui, fritar um gurgiãozinho pra você, maravilhoso, junto com uma caipirinha. Esse aí tá determinado, tá dando um. Aí tá vindo mais uma maravilha. Olha só, que delícia, maravilha. Porra, tá difícil isso aqui. Tá vindo um grupo aí maravilhoso. Gente, deixa eu falar um negocinho aqui pra vocês. Vocês não adianta nada, vocês ficarem correndo também, entendeu? Aí vocês já estão exagerando. Você que tá com essa barriga aí, que essa barriga aí é de chope. Entendeu? Você dá um rolezinho aqui pra você poder voltar bonitinho, a coisa é da saúde, mas você senta aqui e toma um chope comigo. O que vocês acham? Vamos, vamos, gente, vamos, gente, não para não. O que você tá fazendo, rapaz? Vamos, vamos, gente, vamos, vamos, sai. Vamos, 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 vamos. Tem que animar eles aqui. Tá complicado. Gente, não tem ninguém nessa boate de Maria, não pegava ninguém. Ai, amiga, nem fala. Um cara chatíssimo ficou horas chegando em mim, tive que ficar horas vetando. Eu, hein, digo não na lata logo. Ai, não vim, não vim, ele. Obrigado, gostei de você. Hum, ideia? Ideia que eu tô te falando, gostei de você. Ué, e o que eu tenho com isso? Tudo, tudo a ver. Eu gostei de você. E daí, garoto? Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha só a frase que você falou. Gostei de você. Quem é o sujeito da oração? Eu. Eu é o sujeito oculto da oração. Dá pra ficar oculto e vazar? Por favor? Vaza, vaza, amor. Hoje eu queria tanto te dar um beijo. Se eu te der um beijo, você vaza? Se você me der um beijo, você que não vai querer vazar. Coitado, gente. Ô, minha, o que é isso? É o que é, Álvaro? Meu amor, vaza, 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 vaza. O que é isso? O que você tá fazendo aqui, Álvaro? Eu tô fazendo aqui, você quase beijou o cara na minha frente. Eu não estava beijando o cara. Eu não estava beijando, eu sou cego, então. Eu é cego, sim. Não, senhor, meu amor, ela estava o que? Usando uma técnica, a pessoa beija pra poder vetar, pra poder ir embora. Vetando, é. Vetando o que? Isso aí não cola, não, tá? Álvaro, cola sim, é o universo feminino. A pessoa, pra gente se livrar do cara, a gente beija, sinistro, dá um beijo satisfatório nele, ele vaza. Vaza, vaza. Vaza pra casa, então, agora. Tá louca o que? Propriedade sua, direito seu? Agora você é propriedade minha. Vai embora, tá muito soltinha por aí, vambora. Eu vou embora porque eu quero, tá? Não é porque você quer, não, porque você chega com essa voz grossa, com esse olhar grosso, amendoado, esse bocão sinistro, eu vou atrás de você. Deixa eu ir, que eu tenho que dar pra ele. Beijo. Vai sim, amiga, arrasa. Ai, linda. Mas e você? Você não tem noção mesmo, né? Pelo amor de Deus. Mas tem uma dica que realmente pode ser boa, que é uma dica assim, é, se mete no teu comimento no meu. Faz a sua parte que eu faço a minha. Essa, de repente, é boa. Porque aí não tem conflito. Aí não dá ruim pra ninguém, não dá merda pra ninguém. Entendeu? Eu tô puto dentro das minhas calças aqui, sabe por quê? Que isso aqui, ó, tá lotado. Sabe por quê? O povo tá morrendo antes da hora. Tá me entendendo? Aí tá me dando problema aqui em cima. Entendeu? Eu tô com uma mulher aqui que ela é vegana, ela faz ioga, aqui, ó. Ela medita, dorme cedo e trabalha com a ciência corporal. Conclusão, essa mulher pra mim é maravilhosa, que ela vai morrer com 130 anos. Entendeu? Já um outro cara aqui, ó, ele tá comendo uma merda atrás da outra. Ele fuma, ele bebe, ele transa sem camisinha, ele briga em porta de boate. Vai morrer daqui a meia hora. Vai me trazer um problema. Entendeu? Porque se você entrar nessa sala aqui do lado, de quem faz merda, tem uma fila ali, ó, que parece que vai ter show do Coldplay aqui em cima. Entendeu? É Champions League, é Super Bowl. Pra quem é do Rio, é uma taça Guanabara. Você tá me entendendo? Então eu tô puto. Eu tô com um cara aqui que é o seguinte, ele tá tentando me passar a perna aqui, falando que o problema dele é doce, comendo sorvete de baunilha. Só que ele tá virando um pouquinho de vodka dentro do sorvete e eu tô vindo daqui. Conclusão, ele tá fazendo uma sobremesa alcoólica. Agora ele vai chegar aqui, eu vou até botar no meu livro vermelho aqui. Ele vai chegar aqui, ele vai tomar um tapa na cara. Eu vou botar aqui, ó, tapa dentro de uma cara, que é o que ele vai tomar. Ele vai chegar aqui, vai tomar um tapa nos cornos dele, pra ele largar de ser palhaço. O pior é quando você dá a dica pra uma pessoa, que depois você se arrepende da dica que deu. Como é que faz pra reverter essa situação? O ideal é você sair de fininho, de repente, e deixar a pessoa se queimando lá sozinha. Não sei, é uma dica. Anda, gente, dança, se solta. Vocês tão muito travados, eu sei que vocês são héteros, mas assim, ninguém vai julgar vocês aqui. É porque é meio estranho a gente ir pra uma balada gay, né? Ué, e daí, vocês acham que você vai pra uma balada gay e vai ser abduzido aqui dentro? Não tem nada a ver, entrou hétero, saiu hétero. Eu não entendo, porque se eles fazem as coisas de hétero, por que eles não são héteros? Aí vai sair beijando malnita. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando muito, dança, se solta. Pelo amor de Deus. Que isso? Para, gente, tá muito. Gente, vocês tão queimando o meu filme. Peraí, gente, volta. Olha, eu não tô assim não, hein. Ai, vocês tão sem noção. Que dica, o quê? Eu vou querer dica. Eu não sigo nem a lei. Vou seguir dica. Não existe. Dica é uma conta pobre. Pessoa rica não segue dica nenhuma. Pessoa rica vai lá e compra o negócio. É, paraçada. Esses dias agora me deram dica de saúde. Aí você acha que eu vou ficar o quê? Dentro de casa agora fazer um suco verde. Parar de comer carne, ficar natureba. E se eu começar a passar mal, meu filho? Eu pego o plano de saúde mais caro. Eu vou no hospital e me resolvem tudo. Eu entro para esse hospital aqui e vai estar tudo correndo que nem a ratazana com medo de mim. É eu, hein. Só tenho dinheiro. Eu vou ali, só precisar de um órgão. Eu compro, eu entro na frente da fila, eu mando a pessoa que tá na primeira fila pra puta que pariu. E leva esse órgão lá pra casa. Pessoa que tem dinheiro resolve tudo. Vocês tão de bobeira. Ou dica de saúde, beleza. Outro dia me deram dica de beleza. Eu vou dormir agora com a cara toda emperequetada de creme. Eu só senti que a minha cara deu uma ruga. Eu pago o cirurgião plástico mais caro do planeta e mando esticar a minha cara inteira. Fico sem uma ruga, eu fico nova em dez minutos de volta. Tá maluco? Eu pego e faço uma lipo, se eu quiser, bilionária. Eu reinvento a lipo. Eu boto um cientista o dia inteiro atrás de uma nova lipo pra mim. Vai sair tirando gordura de tudo que é canto. Você tá maluco, vem dar dica pra pessoa rica. Agora esses dias também me deram dica pra conquistar alguém. Eu vou querer conquistar alguém? Você olha pra minha cara e vê se eu quero chegar perto de algum ser humano. Eu tô fora de ser humano. Quero distância. E também não dou dica. Não dou dica pra ninguém que não adianta porra nenhuma. Eu, se eu quiser, eu pego a pessoa, consigo a pessoa chegar na minha frente em dois segundos. Que eu suborno, eu dou dinheiro, eu mando capanga atrás da pessoa, eu sequestro, eu mando matar, eu faço a porra toda. Se eu quiser, eu mando ser capanga, sair daqui de cá, traz uma mulher que vem de casa. Na minha frente aqui. Ô, garota, bota um champanhe aqui pra mim. Essa menina vai tomar um coioja já. Eu falei pra ela pra ficar entrando na sala aqui de três em três minutos. Pra saber o que eu quero. Porque às vezes eu não quero nada, mas eu quero que ela entre. Porque ela trabalha, eu pago ela. Bom, tava voltando aqui, eu fiquei pensando que não ia mais dar dica. Mas aí fiquei pensando, quando você vai na casa de uma pessoa, e aí você passa por uma situação que você não sabia que ia passar, e acaba dando uma dica que a pessoa também não tava preparada pra receber. Aí, pegou, né? Menina, mas que custo te tirar de casa, hein? Eu tô te chamando pra esse jantarzinho aqui há tanto tempo, mas você não come nada. Não precisa não, Rita. Eu não tô afim, eu tô afim de fumar, eu não gosto de comer, não. Ah, não aceito, não aceito. Tem um monte de entradinhas maravilhosas, você vai ter que provar alguma coisa. Pelo amor de Deus, as pessoas comem muito, que nem bicho. Eu prefiro fumar, acho mais chique. Meu amor, tem um patê. Eu não quero patê não, Rita. Ah, não, eu faço questão. Você vai ter que provar. Patê é caríssimo, caríssimo. Olha só, eu comprei numa viagem, nunca vi, você vai ser a primeira a provar. Dá pra um menino carente, entrega pro porteiro esse patê, Rita. Bota num jarro no canto, larga. Amada, patê raríssimo, custou os olhos da cara. Meu Deus, é caro esse patê. Nossa, mas muito, eu tenho até vergonha de falar por isso. Saga justa, hein, Rita, que você me coloca. Vai ter que provar. É de atum, não. Tá com cara de atum. Atum, eu vou dizer meu patê de atum. Eu não gosto de atum, Rita. Você me coloca em car... Olha. Então. Pelo amor de Deus, Rita. É ruim? Vou te dar uma dica, não dá esse patê pra ninguém, não. Não, mas o patê é ruim mesmo? É muito ruim, Rita. Pelo amor de Deus, esse patê não tem condições de dar pra uma pessoa. Jura? É muito fete, o sabor, o cheiro da boca só sai no que vem. Meu Deus. Eu não gosto de patê. Você tá bem, Rita? Vamos conversar, eu gosto de fumar, eu janto cigarro, eu almoço, janto, tudo. Maria, me diz uma coisa, você tá morando ainda em Copa? Eu tô morando em Copa desde 78. No mesmo prédio? No mesmo prédio. Eu e Júlio Constantino, meu filho. Gente, e é legal o seu prédio? É legal, a moça do segundo andar faleceu, do quarto também, e a do primeiro, eu moro no terceiro. Nossa, Maria, mas que coisa depressiva, metade do seu prédio morreu. Morre todo mundo, até uma rotatividade maravilhosa. Entre e sai, esse ano já morreu umas 100 pessoas, eu gosto de morar lá, é uma delícia. Amiga, eu tô achando que eu vou tomar meu antidepressivo. Não tira antidepressivo, não fuma um cigarro, Rita, cigarro que resolve tudo. Fuma um só, tá? Porque eu só trouxe 10 maços. Acho que eu vou aceitar. Acabar.